Agora vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, a gente volta para lá hoje com a Thaís Sintra. Muito bom dia, Thaís. Qual é o destaque desta manhã aí na capital? Oi, Zé, muito bom dia para você, toda a audiência em três lagoas. Então, eu vou começar com dois destaque. O primeiro, claro, a gente trazendo aqui o debate, que na verdade foi uma debatina, a gente está chamando aqui, porque não chegou a ser um debate entre os candidatos a governador de Cato Grosso do Sul, Eduardo Rida, do PSDB e Capitão Pontar. Só que Capitão Pontar não veio, então acabou virando uma sabatina aí. Eduardo Rida, ele foi entrevistado por diversos, por alguns jornalistas aqui da Rádio CBN Campo Grande, do Correio do Estado também, que teve essa parceria aí, os dois veículos de comunicação, e também representantes do setor, setor do agronegócio, setor do comércio, e todo esse material vai estar disponível, inclusive no nosso site, rcn67.com.br, com todas as informações aí de como foi essa sabatina. Então, a gente vai trazer todos esses detalhes daqui a pouquinho no nosso portal. Eu vou trazer uma informação, Zé, sobre um homem de 20 anos que foi preso hoje, aqui em Campo Grande, porque ele estava despachando pasta base de cocaína nas agências dos Correios, tá? Agência localizada na Avenida Zaran, aqui na capital. A prisão, então, foi feita pela Polícia Civil, aqui de Mato Grosso do Sul, diante de uma denúncia anônima. E aí, nessa denúncia, constava que ele praticava esse ato ilegal e também transportava essa droga, na verdade, despachava pela agência dos Correios para outros estados. De acordo com a polícia, uma mulher de 28 anos que mora no bairro Jardim Noroeste, ela também foi presa, né? Porque ela fornecia esses pacotinhos da droga aí para esse rapaz. E os policiais foram até a casa dela, fizeram a prisão e encontraram também mais droga. Então, esse aí é um dos destaques, né? Essa operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, né? Lembrando que o nome da operação é Operação Ômega. Então, são esses os destaques. Israel, voltando aqui, né? Falando com você novamente, fazia um tempinho que a gente nos falava e reforçando que essas informações em relação ao debate com, na verdade, a Sabatina, né? Com o Eduardo Hidro, vão estar disponíveis daqui a pouquinho no nosso programa.